Olá, turminha! E olha a Tia Grazi aqui, novamente, trazendo mais duas atividades para vocês. Então, pega o seu estojo aí, pega o seu lápis e borracha e vamos comigo, que a Tia Grazi vai fazer juntinho com vocês essas duas tarefas. Então, vamos lá? A nossa primeira atividade hoje é a nossa pochila. Ó, da página 155. E o que vocês vão fazer aqui? Vão ter que levar a Marina até a casa dela. Como? Aqui pelo caminho, ó. Só que nesse caminho, tá faltando um monte de letrinhas do nosso alfabeto. E aí, ela quer a ajuda de vocês para poder completar. Então, você vai olhar aqui, olha, qual foi as letrinhas que fugiram. E aí, você vai estar registrando. Por exemplo, ó, aqui nós temos a letrinha A. Qual é a letrinha que vem depois da letrinha A no nosso alfabeto? Ah, muito bem! É a letrinha B. Então, você vai colocar a letrinha B aqui. E assim, você vai fazer com todas as outras letrinhas que estão faltando. Você vai estar registrando com bastante capricho. Não esquecendo que é com o lápis de escrever. E aí, quando você acabar de completar o caminho para levar a Marina até a casa dela, você vai escolher três, somente três letrinhas do nosso alfabeto. E aí, você vai estar registrando, ó, as três letrinhas uma embaixo da outra. Mas, Tia Grazi, só três para copiar? Não! Você vai escolher três letras. Em cima dessas letrinhas, você vai estar escrevendo uma palavrinha com essa letrinha. Por exemplo, a Tia Grazi vai escolher, olha, a letrinha G, que começa do meu nome, de Graciele. E aí, qual outra letrinha que eu posso, qual outra palavrinha, né, que eu posso estar escrevendo com a letrinha G? Ó, gato, galinha. Então, você tem que estar fazendo isso. Escolhendo uma letra e registrando a palavrinha que começa com aquela letra. Então, vocês fizeram a primeira atividade, agora, Tia Grazi, trouxe uma história bem linda para vocês para estar reporçando as letrinhas, que a historinha fala sobre letrinhas. Então, roda aí para a gente poder ouvir a historinha juntos. Era uma vez em um reino muito, muito distante. Existia dois castelos. Existia o castelo rosa e existia o castelo azul. No castelo rosa moravam as letras e também a fada rosa. No castelo azul moravam os números e também a fada azul. Num certo dia, a fada azul resolveu dar um grande baile. Então, ela resolveu sair na redondeza do seu castelo e entregar os convites pessoalmente. Ela foi até o castelo rosa para entregar pessoalmente o seu convite e entregou. A fada rosa agradeceu o convite e disse que iria pensar. No dia do grande baile, a fada azul se enfeitou, colocou um belo vestido, decorou o seu castelo aguardando seus convidados. No entardecer, começou a chover e a chover muito. A fada rosa disse então para as letras que não queria que elas fossem, porque estava morrendo de medo e pediu. Eu quero que vocês fiquem e vão dormir. Então, a fada rosa foi se deitar. E também as vogais, como a fada rosa chamava também a familhinha. Elas também foram se deitar. Ah, mas as outras letras que eram o alfabeto, como a fada rosa chamava, não foram. E foram escondidas para o baile. Então, todas elas foram escondidas lá para o baile. Dançaram, cantaram, pularam, se divertiram muito, muito mesmo. Mas, a noite começou a chover mais, começou a atrovejar e relampear. As letras então resolveram ir embora e elas foram. Mas, no meio do caminho, começou a atrovejar tanto que elas começaram a ficar com medo. E começou a relampear muito. E, no certo momento, caiu um raio enorme logo em cima da letrinha H. E, a partir daquele momento que o raio caiu na letrinha H, ela nunca mais conseguiu a falar. Ela falava, falava, falava e não saía a voz. E não saía a voz. Então, ela ficou muda. As letras voltaram para o castelo. Foram devagar, devagar. Chegando no castelo, em silêncio, mas não conseguiram fazer, acordaram a fada rosa. A fada rosa olhou para elas e perguntou, O que aconteceu, letras? Eu não mandei vocês irem dormir. E, as letras contaram toda a verdade para a fada rosa. Então, a fada rosa, naquele momento, resolveu dar uma lição para as letras. Chamou, então, as vogais. E disse, naquele momento, que o alfabeto e as vogais só poderiam sair se fossem juntas. Elas não poderiam mais sair sozinhas. E, a partir daquele momento, as letras e as vogais começaram sempre a andar juntas, sempre de mãos dadas. Nunca mais saíram sozinhas e nem desobedeceram a fada rosa. Elas saíram por um lado, iam passear para o outro, todas felizes e sempre juntinhas. E, a partir daí, elas começaram a formar palavrinhas. O alfabeto, junto com as vogais, começaram a formar sílabas. A partir das sílabas, começaram a formar palavrinhas. Mas, somente o H, gente. Somente o H foi onde que o raio caiu em cima dele, tadinho. Que não conseguiu ter som. Porque ele perdeu a voz. Ele não conseguia falar. Então, a letrinha H, ela perdeu toda a sua voz. Mas, mesmo assim, não deixou de sair com as letras para poder passear. E essa, então, galera, foi a nossa historinha de hoje sobre a magia das letras. Então, a Tia Grazi, espero que vocês tenham gostado muito da historinha do nosso reino rosa e do nosso reino azul. Turminha, gostaram da nossa historinha? A Tia Grazi achou ela tão linda. Espero que vocês tenham curtido ela bastante. Agora, vamos para a nossa segunda atividade. É do nosso apostilo. É da página 147, que também é sobre letrinhas. Vocês vão estar procurando gravuras de objetos que começam com a letrinha M, com a letrinha N, com a letrinha O e com a letrinha P. E vão estar colando aqui essas figurinhas de objetos. Tia Grazi, eu não tenho revista, não tenho impressora para estar imprimindo. Não tem problema. Usa a criatividade de vocês e aí vocês podem estar desenhando objetos e coisas que começam com essas letrinhas. A Tia Grazi espera que vocês curtam essas duas atividades. E a história que a Tia Grazi trouxe também, ó. Segura o meu beijinho aí, guarda no coração. A Tia Grazi está morrendo de saudade. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. A Tia Grazi está morrendo de saudade. 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 A Tia Grazi está morrendo de saudade.